Adocica, meu amor, adocica, adocica, meu amor, a minha vida, oh, adocica, meu amor, adocica, adocica, meu amor, a minha vida, oh. Para, bebê! Para que a gente ressuscitou Beto Barbosa pra você começar se perguntando. Em uma escala de 0 a 10, quanto você é uma pessoa amarga? Ou então a pessoa que você vive, que você gosta tanto, será que você tem tanta culpa nas coisas que acontecem no relacionamento? Ou você é quem está vivendo com uma pessoa amarga e não sabe identificá-la? Talvez seja a hora, porque em uma escala de 1 a 10 eu conheço gente que é 20, de tanta amargura. Então vamos tentar adocicar um pouquinho isso? Como é que identifica? Como é que faz? Vamos descobrir juntos? Eu sou o Marco Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Vou te falar uma coisa. O que eu mais escuto é gente reclamando de relacionamento que não está dando certo. E se culpando pelo relacionamento não dá certo. Em muitos momentos a gente tem mesmo responsabilidade, porque a gente talvez não saiba administrar muito bem o que está vivendo com aquela pessoa que a gente diz amar. Mas sabe o que acontece que muita gente não percebe? Às vezes você está vivendo ao lado de uma pessoa amarga. E você não se dá conta. Então faça você o que fizer, essa relação vai ser sempre muito infrutífera, em função da amargura do outro. Agora, como identificar se você, de fato, está escorregando muito no relacionamento? Ou será que aquela pessoa não é aquele chocolate 100% cacó aqui? Amarga, que trava na boca. Até porque a ideia de travar na boca fala exatamente disso. Raiva, a gente segura aonde? Aqui, na mandíbula. Então, quando a gente está com raiva, a gente trava os dentes. Pois é, gente amarga faz a gente travar a boca. Vamos descobrir como é que a gente vê isso? Em primeiro lugar, olhe para a pessoa com a qual você está se relacionando e se faça a seguinte pergunta. A pessoa com a qual você convive fica irritada de uma forma desproporcional com pequenas coisas que as outras pessoas ao redor não ficam? Por que essa pergunta é importante? Porque o humor de base da pessoa amarga é aquele humor sempre irritadíssimo. Mais do que isso, é aquela pessoa que, contudo, ela está decepcionada. Tudo é um problema, tudo é um evento, tudo é uma reclamação. Eu lembro do marido de uma paciente que era um homem leve até se aposentar. Quando se aposentou, ele se tornou uma pessoa profundamente amarga. Ele ficou tão amargurado depois da aposentadoria que ele se irritava até com a altura da chama do fogão. Então, se a paciente estava com a chama no fogão alto, você está gastando muito gás, baixe essa chama desse fogão. Se ela estava cozinhando em fogo mais baixo, desse jeito, gasta-se o gás do mundo inteiro e essa comida não fica pronta nunca. Ou seja, era para ela cozinhar com o fogão apagado. Porque não tinha, se estava alto, estava alto. Se estava baixo, estava baixo. E isso era só um dos aspectos que ele começou a desenvolver na vida dele depois de se aposentar. E ela não se dava conta da amargura que ele estava caindo por ter perdido os colegas de trabalho, por ter perdido toda a dinâmica de vida que ele tinha. Um homem que havia trabalhado a vida inteira não conseguia se habituar com essa nova realidade. Pois bem, será que não é hora de você começar a identificar pessoas amargas? Então, pegando isso que eu disse no começo, esse primeiro ponto, faça-se a seguinte pergunta avaliando a pessoa com a qual você se relaciona. Seja amorosamente, seja familiarmente, não importa. Crie uma escala de uma 10 e escreva num papel essas alternativas que eu vou lhe dar e pontue. Sendo óbvio, 10 o valor de maior referência. Primeiro item, essa pessoa que lhe rodeia, quanto nesta última semana ela se sentiu satisfeita e apresentou comportamentos positivos? Enviou e-mails ou whatsapps ou mensagens de voz irritados ou reclamando ou esculhambando com alguma coisa? Quanto na última semana entrou em conflito verbal com alguém do trabalho, da família ou mesmo desconhecidos no trânsito? Não importa. Quanto de conflito verbal esta pessoa teve na última semana? Quanto de 1 a 10 esta pessoa que você convive bateu em alguém na última semana? E esse bater pode ser bater fisicamente ou bater verbalmente. Por motivos que ninguém o faria. Por motivos que seriam simples para as outras pessoas. Quanto esta pessoa que está ao meu lado foi injusta nas avaliações dela com relação à própria vida. Quanto na última semana essa pessoa a qual eu quero avaliar se maldisse da própria história de vida. Ou seja, há porque meus pais, há porque minha família, há porque o governo, há porque se eu não tivesse vivido, há porque se não tivesse acontecido, há porque eu não merecia, há porque, há porque. Segundo ponto. Os seus amigos ou familiares tendem a não apreciar ou criticam a forma de ser e de se comportar dessa pessoa que está ao seu lado. Sabe por que normalmente os amigos ou familiares vão começar a falar mal do amargo que está ao seu lado, ao seu redor? Porque a pessoa amarga normalmente perdeu a fé nos outros. Então ela começa a achar que todo mundo a persegue, não dá o suficiente, não é competente o suficiente, não cuida dela o suficiente. A pessoa amarga começa a infernizar quem estiver ao lado dela com queixas, com frustrações e com cobranças. Então você começa a observar que sua família diz, nossa, o teu namorado vem, não, teu marido vem também, nossa, mas aquela tua esposa vai vir, mas ela está o tempo inteiro dizendo que a gente não é bom o suficiente, ela está o tempo inteiro pensando em alguma coisa. Isso acontece na sua vida. Então novamente pegue a escalinha de uma 10 e se faça os seguintes questionamentos. Quanto a sua família ou amigos apreciam, gostam do seu parceiro romântico ou dessa pessoa que lhe cerca, mesmo que não seja uma questão romântica. Quanto as pessoas ao seu redor entendem ou validam os sentimentos que essa pessoa que você acha amarga compartilha com eles. Quanto as pessoas que estão ao seu redor validam a frustração e a raiva que essa pessoa apresenta. Ou seja, elas acham essa frustração adequada, elas acham a raiva, a irritação dessa pessoa justa com a vida. É bom escutar, porque às vezes você está meio cego ou cega para essas coisas e ouvir o que os outros estão dizendo a respeito do azedume de quem você convive, começa a lhe dar uma referência. O terceiro ponto é, a pessoa amarga começou a acreditar que jamais conseguirá ser feliz. Mas ainda, que felicidade não existe. É verdade que muitas vezes esse sentimento de infelicidade, de que a felicidade não existe, pode estar ligado a uma depressão. Mas no amargo, ele vem junto com essas outras coisas que a gente colocou antes. E você consegue ver a diferença entre um deprimido e um amargo? Porque o deprimido normalmente tem um rebaixamento da energia. O amargo não tem. O amargo continua com energia suficiente para se sentir invalidado pelo mundo. E eu compreendo que muitas pessoas se amarguram em função de muitas coisas que já viveram na vida. De muitas pancadas que já aconteceram com elas. Acontece que a gente não tem nada a ver com isso. Eu lamento se a vida da pessoa foi difícil, se ela foi muito decepcionada, se ela foi de fato sendo amargurada pelos acontecimentos. Mas aí, cabe a você dar conta disso que você está vivendo. Não cabe a quem você convive, suportar ou dar conta do seu azedume. Concorda? Esses pontos todos que eu coloquei podem servir para você identificar outra pessoa. Mas igualmente, podem servir para que você faça uma auto-reflexão. Para que você se pergunte sobre o seu nível de amarguramento com relação à vida. E o quanto isso está respingando nas outras pessoas. Agora, se você é uma pessoa amargurada e se identificou com esse vídeo. Ou se a pessoa que está ao seu redor, você a percebe como sendo amarga. O que é que se faz? Como é que se age nessa situação? Bom, seja para você, ou seja para você sugerir ao outro, faça o seguinte. Ao invés de reclamar, comece a agir mais. O amargo, normalmente, ele reclama, mas ele não age. Ele quer que a coisa mude, mas ele não dá uma passada para que isso aconteça. Então, se você está nessa posição, ou você tenta fazer isso, ou você sugere a pessoa, fulano, comece a reclamar menos, vamos fazer um pouco mais. Porque essa sua reclamação, definitivamente, eu não vou dar conta, o mundo não vai dar conta, ninguém vai dar conta. Ou você faz alguma coisa por você, ou então você vai ficar exatamente onde você está. Uma outra coisa interessante, se você se perceber uma pessoa amarga, ou se você conhece alguém assim, é você ensinar a ela a técnica dos 5 minutos. Então, sempre que você for dizer alguma coisa a alguém, pergunte-se se o que você vai dizer pode ser resolvido em 5 minutos. Se não puder, não diga, cale a boca. Não adianta eu chegar para uma pessoa e dizer assim, nossa, como você está gorda, ela vai poder emagrecer em 5 minutos. Não vai, né? Então, você fica calado, você não precisa dizer isso. Nossa, como o seu cabelo está horroroso, esse corte que você deu não tem nada a ver com a sua cara. O cabelo dessa pessoa vai crescer em 5 minutos. Não. Então, fique calado. Gente, mas como o seu filho é mal educado, você não soube educar essa criança, não? Ela vai reeducar o filho em 5 minutos. Não vai, né? Então, você fica calado. Porque isso tudo é muito azedo de ser dito dessa forma. Ah, mas eu não posso dizer nada a ninguém. Pode. Se ela resolver em 5 minutos, né? Então, olha, teu cabelo está meio assanhado. Acho que você devia arrumar, já que a gente vai para aquela festa. Ela pode arrumar o cabelo em 5 minutos? Pode. Então, você diz. Escuta, aquela comida que você não guardou vai acabar ficando igual a mim, azeda. É melhor botar na geladeira. Dá para botar uma comida na geladeira em 5 minutos? Dá. Então, você fala. Escuta, eu não gostei desta forma que você está falando comigo. A pessoa pode falar diferente com você em 5 minutos? Pode. Então, você pode comunicar isso ao outro. Compreende? Na hora que eu começo a me calar diante de coisas que não podem ser mudadas em 5 minutos, aí eu me torno uma pessoa bem mais interessante e menos azeda. E observe que quando eu disse a coisa do eu não gosto da forma que você está falando comigo, isso é porque pode ser corrigido em 5 minutos e não foi dito com rispidez. Eu não mandei calar a boca ou qualquer coisa do gênero. Não. Eu posso comunicar com tranquilidade coisas que o outro pode alterar em 5 minutos. Se não, para quê? O outro vai fazer mágica na hora da minha reclamação? Aí eu posso depois, numa conversa, falar sobre coisas que estão me incomodando e que precisam ser resolvidas a longo prazo. Eu não devo falar de coisas que só podem ser resolvidas a longo prazo de uma forma imediata e amarga ou azeda dessa forma. Deu para entender a lógica? Pois use e ensine ao amargo a usar, que eu garanto que as relações sociais ficarão melhores. E por fim, se você se identificou como uma pessoa amarga ou a pessoa que está do seu outro lado é, comece a praticar ou ensine o outro a praticar o autocuidado. Se a vida não cuidou de você, se a vida lhe amargurou, se você levou muita pancada da vida, eu entendo. Mas quanto mais você for azedo com as pessoas, mais pancada você levará, menos as pessoas gostarão de você, mais solitário você estará e mais injustiçado ou injustiçada você se sentirá. Então, vamos fazer o seguinte? Você faz assim. Você pega um bombonzinho chamado bom senso. Ele é docinho. Aí você chupa o bom senso e acaba com a sua amargura. Pense nisso. Tchau, até a próxima! Tchau, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!